Falando em Xereca de Pilha, a nossa convidada deu uma das melhores entrevistas no Instinto. Agora é tarde e voltou aqui para lançar o seu livro novo, Babalu. Heloísa faz sol. Heloísa faz sol. Heloísa faz sol, posso dizer que você faz, de certa forma, parte da história desse programa? Claro. Sabia? Olha, uma das entrevistas mais legais que a gente fez lá no Instinto Agora é Tarde foi com você. Aliás, procurem no YouTube o dia que a Heloísa faz sol foi lá no Instinto Agora é Tarde. Foi uma das entrevistas mais divertidas. Depois você esteve com a gente na nossa ceia de Natal proibidona, que foi censurada. Foi uma pena, né? Foi tão legal aquela ceia. Você achou que teve muita baixaria naquela ceia de Natal e por isso não foi para o ar? Eu acho que o único problema foi a Enes Brasil, assim, no sentido de que ela mostrava demais o bumbum e os seios. Não, mas você estava comportado, estava uma dama ali. É, mas daí eu não me lembro quem estava do meu lado, que começou a me provocar. Daí eu fiquei ofendida, joguei minha champanhe nele. Era eu. Daí ele começou a guerra, era você, né, Tigui? Bom, vamos falar agora do seu livro, tá? Você está lançando o livro, Mirei no Príncipe, Acertei no Ogro. É. É a história da sua vida? Mais ou menos. Tem algumas histórias da minha vida e histórias de muitas amigas minhas que eu, algumas coloco pra mim, outras pra elas, mas sem citar nomes. Ah, sem citar nomes. É sobre o que isso aqui? RPG? Tem príncipe, ogro? É, na verdade tem os falsos príncipes, né? Que se passam por príncipe e depois você descobre que ele é um ogro. Daí eu cito vários exemplos, tipo, desde o cara que finge que é rico pra conquistar uma interesseira, até o cara que não tem noção e que vai pra cama com cueca do Pato Donald, ou... Já aconteceu com você? É tipo o Danilo, ele tem da M&M's. A cuequinha do Danilo. Eu pensei muito. Como você sabe que eu tenho cueca da M&M's? Eu fui na sua casa e estava de cuequinha da M&M's, velho. E você foi na minha casa de intimidade e está falando aqui pra todo mundo. Ele tem um roupão do Batman também, é ridículo. Foi o meu Luiz que me deu o roupão do Batman. É horrível. Mas não vai usar no dia que você for num hotel com a namorada, né? Uma cueca do Batman ou... Já aconteceu que você tá lá, o cara tá com a cueca do Pato Donald? Cara, por que você tem que se meter na conversa? É ridículo aquela cueca, velho. Ah, cala a boca. Daí também o cara que vai trançar de meio, o cara que vai trançar sem tomar banho, ou o cara que não tem papo. Não pode trançar de meio, nem quando tá frio. Ah, eu acho feio. É feio você ficar descrevendo o Danilo, viu, Eluísa? Eu imaginei que o Danilo podia ser desses. Mas vem cá. Desses ogros. Você falou assim, é porque tem cara que finge que é rico pra pegar a interesseira. Estamos quites. E se a mulher só saiu com um cara porque ele é rico, ele enganou ela... Mais uma hora ela vai descobrir que ele é ogro, que ele precisou mentir. O ogro nada mais é do que uma pessoa que mente sobre si próprio. E a mulher que é interesseira não é ogra também, que só saiu porque o cara é rico? Também. Tanto que eu quero escrever um sobre as ogras. Eu própria já fui ogra. Quando você foi ogra? Ah, porque quando você tá muito apaixonado por alguém, você perde a noção e começa a correr atrás, você não enxerga a realidade, entendeu? O que você fez pra ser ogra? Ah, por exemplo, eu ia pro futebol do cara, daí subia no teto do carro dele, ficava lá torcendo pra ele. Jogador famoso e tudo? Não, não. Era um cantor. Ah, fala quem é. É, quem é. Não, não. Daí, por exemplo, eu mandava presentes pra casa dele. Não era o Chico Buarque, não. Não, não vou falar. O Anderson do Molejo? Não, não era o Anderson do Molejo. Não é, porque não parece que eu tô falando nele pra coisar, mas assim, eu já fui bem sem noção, sabe? Não, mas o que eu quero saber, esse livro aqui, ele apenas descreve esses casos ou dá dicas? Descreve e dá dicas. Que tipo de dica tem aqui pra você nunca sair com o cara com a cueca do Pato Donald, por exemplo? Ah, tem que ler o capítulo, mas basicamente assim, se você chegar na hora H e ver que o cara tá com uma cueca de tromba de elefante ou de Pato Donald ou de Mickey, vai saber que o cara é meio nerd, né? Meio retardado. Como é uma cueca de tromba de elefante? É, foi o caso que tá no livro que uma amiga minha comentou comigo, que ela foi pro motel quando o cara tirou a roupa, ele tava com uma cueca com uma tromba de elefante na frente. Aí é o que que sua amiga fez? Ela falou que a terra... Ela deu amendoim pro pau dele? Pega aqui! Ela falou que até hoje ela tem tromba de elefante, ela não pode ver elefante. Ih, se ferrou de rinho, não vai comer. Gente, é igual se eu tivesse... Por que vocês tão rindo aí? Porque eu tenho essa cueca. Você ia ter pesado. Você tem essa cueca de tromba de elefante? De elefante, é, mas eu tinha uns 16 anos só na época. Mas você usa até hoje? Não, não. Só como recordação. Não, tem coisa que não dá. Você descregar, o cara que usa cueca de tromba de elefante é retardado? É. E quais são os sinais? Não amareceu, não. E como você consegue descrever um retardado antes dele tirar a roupa, pra você dispensar? Ele já dá algumas pistas. Pra começar, ele não sabe nem direito tirar a roupa. E quando tira, já vem aquela surpresa, né? Uma cueca sem noção, um suspensório. O cara não sabe tirar a roupa, ele fica assim... Ah, porque normalmente são caras que foram muito paparicados pela mãe, entendeu? Aquele cara também. Por que a câmera fica mostrando as pessoas aqui? Eu não gosto disso. Aquele cara que usa gel no cabelo, que é todo perfeccionista demais. Tem vários... Vários tipos. Assim, pra começar, eu acho que assim, homem hétero, não pode ficar muito ligado nesse negócio de ficar passando creme, alisando cabelo... É o famoso metrosexual, não gosta. Esse papo de metro pra mim não existe. O Danilo descolore os pelos anais. Mas o Danilo é apresentador, é óbvio que ele tem que estar com o cabelo arrumadinho, tudo certo. É, mas ele não fala cabunda. Eu não gosto disso. Fazer isso no dia a dia não dá, né? O que você acha de cara que é metido a punk? Diz que ela é da periferia! E pinta a barbinha de preto porque ela tá grisalha. O que você acha desse tipo de gente? Eu acho que... Tá querendo viver um personagem? Ou também pode ser que ele seja gay e tá disfarçado? Você falaria isso na cara dessa pessoa? Não, eu não gosto de magoar. Hã? Não gosto de magoar ninguém. Não, mas não é magoar, dá um toque. Até porque eu não acho que também ser gay é uma ofensa, é um fato só. Sim, se você daria um toque, acho que você é gay. Se você daria esse toque pra pessoa, é um toque. Não, eu poderia falar assim. Pô, acho que se você fizesse terapia, fazer bem. Você quer fazer melhor? Mingau, vem aqui, ela vai te dar uma dica agora. Mingau é um toqueiro, né? Ela tem uma dica pra te dar. Ajeita aqui, por favor. Pode sentar. Eloísa, esse é o Mingau. Um punk da periferia que pinta o cabanhão. Não, pinta! Pinta! Pinta o sim. O que você acha? Acho que não parece gay, não, mas... Tá bom, amor. Tá legal, obrigado. Ficou um climão, ficou constrangedor. E é o que a gente queria, pessoal. Não, porque olha só o jeito que ele anda. Ele não anda também como um gay, isso tudo conta, né? Ele anda como um... Ele anda tipo assim. Quem anda assim é o zumbi do trilha do Michael Jackson. Ah, quem anda... E o Mingau anda como? Meio rebolando. E o Mingau? Mingau anda assim. Vai lá pra... Você tá imitando... Olha, Eloísa. Voltando à ceia de Natal, a gente estava harmonizando uma ceia de Natal, lá no Instinto Agora é Tarde, até que mostramos este clipe. E o diguinho, que nem do programa era, começou a meter o pau nesse clipe. É como se ele fizesse melhor. Exato. Peraí, peraí. Não, eu falei na época que eu era radianista. E minha música era uma merda. Não, 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 então. Não, mas deixa eu completar. E eu jamais tocaria essa porcaria no meu programa de rádio. Foi aí. Exatamente aí, foi exatamente nesse ponto que a briga começou, que a guerra de comida começou, que o pau comeu solto, você nem era do programa e já causou, ninguém viu esse programa, foi censurado. Foi exatamente aí. Não, 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 não. Você tá parecendo um robô cantando, sua voz só tem efeito. Isso aí eu faço no estúdio também. O cara quer ter, então... Querido, eu sou MC, eu nunca falei que eu era cantora. Qual é a diferença de cantora e MC? MC não precisa ser afinado, basta criar a letra. Isso aí é WC, banheiro. É o cocô, é o cocô essa música. E eu vou ser que tem cara de cocô. Ah, quem me agrediu, eu agredo de volta, eu sou muito legal. É, foi assim que a bacharia... Sempre implicou comigo esse diguinho, né não? É, foi isso que fez aquele programa ser proibido, cancelado e nunca foi pro barato. Mentira! Eu não baixei o nível, foi ele que baixou. Não, Murilo Couto que te tacou um morango e quebrou seu copo, aí começou a guerra, uma guerra maravilhosa. Não, a guerra começou aí. Não, acho que a guerra começou quando eu te taquei meu champanhe, né? Mas vem cá, o que eu quero saber, essa sua música final é uma crítica social? É, total. Total, inspirada em várias mulheres de pessoas que eu conheço, que tipo, bastou o cara começar a perder grana que elas saem fora. E é uma crítica às mulheres, então? É, às vezes do meu pai, às vezes de amigos. Às vezes... É, tem homem que adora, né? Você tinha aqui uma música consistente, com crítica social, por que você parou nessa carreira? Por que você não seguiu em frente, criticando mais? Deixa eu te falar a verdade, Danilo, aqui no Brasil é difícil fazer qualquer coisa como mulher. Aparecem pessoas querendo te empresariar e tudo, e na verdade elas só querem te levar pra cama, entendeu? E daí se você não vai pra cama, tua profissão não evolui. E infelizmente essa é a realidade do meu país, entendeu? O pessoal aparecia lá pra te... Não, ainda mais em funk. Funk é direto. Só queria te levar pra cama. É. Não, não foi pra frente porque ela não sabia cantar. Essa aqui é a questão. Ei, não liga, não liga. Fala boa. Vamos respeitar, estamos tendo uma conversa aqui, animal. Tá legal? E ele, sabe fazer o quê? Sabe ser escroto. Só provocar as pessoas, né, Diguinho? Não, nada disso. Devia se chamar Digão, porque Diguinho ele não tem nada, né? Digão. É que o meu apelido é inspirado quando eu tô sem calça. Você não acha que você poderia estar contribuindo pra fomentar o debate com suas letras? Por que você parou? Porque eu não arrumei empresário. E tipo assim, a gente precisa ganhar dinheiro na vida, né? E você tá ganhando dinheiro com livro hoje? Também não. Tá difícil. Você tá só gastando? Só gastando. Daí fui pra aquele reality show que pirou minha cabeça. Você ficou pirada na Fazenda? Olha, lá eu diria que eu fiquei até bastante consciente, mas quando eu saí me deu uma piração aquilo lá, porque eu achei totalmente injusto aquele jogo. Injusto em que sentido? Ah, eu achei... Você acha que te trapacearam? Me trapacearam. Pegaram no meu pé, porque ali era um bando de recalcado, entendeu? Que não tem era nem beira e que faz qualquer negócio pra aparecer. E eu tava jogando limpo, sendo honesta com as pessoas verdadeiras. Daí começaram a me criticar, dizer que eu era filhinha de papai. Sabe, eu fui alvo assim no primeiro mês direto de pessoas me provocando e tentando me tirar. E aguentou? Aguitei, eu fui a última saída. Você fez algum amigo lá? Eu fui até o terceiro mês. Fez algum amigo lá? A Babi e a Neném. Você é amiga delas até hoje? Ainda fala até hoje. Ainda fala até hoje? Você faria de novo? A Fazenda? Não. E Big Brother? Nem pensar. Não? É pior o Big Brother que não tem nem os bichos, que é o único ser que eu acho que é humano ali naquela fazenda. Eram os bichos, né? Você gosta dos animais. Por isso que você veio aqui. É, pode ser. Eu adoro os animais. Mas você é encrenqueira ou você não se acha encrenqueira? Não. Eu não provoco ninguém. Agora também não vem pisar no meu calo. Mas diz aqui o que o Tony Ramos fez pra você. Ó, eu acho que esse Tony Ramos vai pagar caro no inferno por fazer propaganda de carne de qualidade. Imagina se a vaca fosse a mãe dele. O que que o Tony Ramos fez pra você? Ele vende carne. E eu não gosto de quem faz propaganda de carne. Porque a vaca é uma vida. E ela sofre, ela chora quando tiram o filhinho dela. Imagina levar uma facada, cara. Horrível. Então, sabe, esses matadouros matam de uma forma totalmente antiética. E de qualquer forma, eu acho que a sociedade evoluiu pra um patamar em que você pode gozar de saúde total sem ter que comer carne. Sem ter que sacrificar a vida de ninguém, entendeu? E essa calça de couro é do quê? Não, é corinho. É uma coisa sintética. Não é couro de couro. Só uso coisas sintéticas. Mas você já comeu carne na vida? Quando eu era até a comer. Mas não foi minha culpa, né? Eu fui educada pra isso. Mas não era uma delícia? Há 15 anos eu não como mais. Mas não é uma delícia picanha? O gosto é, mas hoje em dia você pode fazer uma soja com gosto de carne. Ah! É, pode. Fica maravilhosa. Um dia eu faço. Uma soja sabor picanha? Fica. É? Verdade que você tem toque? Tenho. Que toque que você tem? Antigamente eu tinha vergonha de falar. Agora eu falo porque eu fico achando que vai ser mais fácil curar. Mas na verdade não tem cura, entendeu? O meu toque é assim, por exemplo. Se eu tô falando com você, mas eu tô medicada agora, eu tô sob controle. Você tá medicada? Medicada com que remédio? Ah, tem remédio pra isso. Pra toque? Tem. Tá. Daí por exemplo, vamos supor, eu tô conversando com você, daí você tá com uma espinha na cara, daí eu fico olhando pra tua espinha assim, entendeu? Ou então se você tem um nariz de papagaio, tipo o Senna Huck, daí eu fico olhando pro teu nariz. Você fica olhando pro defeito das pessoas, pro que você considera feio. Você tá olhando em que agora? Não, agora eu tô olhando em teu olho porque tá sob controle. Mas vamos supor, se eu tivesse sem remédio, acho que talvez eu ia ficar olhando teu microfone que meio que tá brigando. Tá brigando com o que? Assim, com a harmonia da coisa. Eu olho pra coisas que não estão em harmonia. Vamos supor, se você tivesse com uma sobrancelha torta, ou eu ia olhar pra essa falha aqui na tua barba. Parece falha, né? É, estresse, cai a barba. Tem alguma coisa ali que não está em harmonia? Deixa eu ver. Total a alça do violão dele. Tinha que ser preta. Tinha que ser preta? Até porque não é nenhum violão, já começa a olhar errado. É, a guitarra. O que mais tá... O que que tá faltando? O que que não tem harmonia ali? No Marcos Klein. Não, ele tá elegante. O bacalhau. O nome, né? O mingau. O bacalhau também é olhar pro dente. Eu tenho mania de olhar pro dente. E o mingau? O mingau... Talvez as tatuagens eu ia ficar olhando se eu não tivesse falado. Tá errado, é escrota mesmo, né? Não, eu também tenho tatuagem. Mas não, é escrota desse jeito. A questão é que quando é muito eu fico olhando, entendeu? Não pelo fato de ser feio ou bonito, é porque é algo que me chama atenção. Agora tem um grande desafio ali. Tem alguma coisa que não esteja estragada? Olha, eu poderia até falar bem, mas como ele só fala mal de mim... Você poderia falar bem? Como? Não, não dá realmente. Essa franjinha do Diguinho não dá. Tá muito cafona essa franjinha. Mas isso é um toque, ficar vendo o que as pessoas têm de escroto? É toque isso? É porque antes de eu tomar remédio, eu não controlava, entendeu? Eu tenho, às vezes, isso até hoje, principalmente com dente. Se eu tô conversando com uma pessoa dentuça, fudeu. E você falava pra ela... Que dente horrível! Você soltava? Não, não, mas eu não conseguia conversar sem olhar pro dente dela, assim. Você fala mesmo, você não tá nem aí, né? Não. Então vamos fazer o seguinte... Não tem nada a perder mais. Temos aqui um bate-bola chamado Palavras Duras. Palavras Duras. Até teu programa tá errado. Tá errado? Tá, né? Pô, a gente já tá em... Já a oitava vez que a gente faz o quadro... Eu já tinha aprendido o plural, cara. Palavras Duras. Eu também nunca percebi isso. Eu também nunca. Aliás, fui eu que fiz a arte. Legal. Olha, olha na câmera número 3 e diga a sua Palavras Duras sobre Chico Buarque. Duras? O que... É. Tem que falar rápido. Você fala rápido, assim, em poucas palavras. Ele não ficou duro por mim. Romero Brito. Quem que é ele? Eu esqueci quem é. Cotação do dólar. Tá alta, né? Tony Ramos. Não gosto. Nem dele, nem do Roberto Carlos. Você não gosta do Roberto Carlos? Não, por causa desse anúncio que eles fizeram. Mas o Roberto Carlos é vegetariano. Gostaram que se vendem por qualquer coisa. Tanto que fizeram anúncio da carne. Mas ele é vegetariano. E não existe carne de qualidade. Existe safadeza sem qualidade. Você não gosta do Roberto Carlos? Depois de ver ele fazendo anúncio de carne, não. Sabe por que eu acho ele meio mancada? Achei ele falso. Copinho menstrual. O que é isso? Copinho menstrual? Funk mirim de putaria. Ah, eu reprovo. Mulheres ricas. Acho que poderia mudar pra mulheres ocas. Legalização das drogas. Por favor. Heloisa Faz Sol, muito obrigado por vir. Mirei no príncipe e acertei no ogro. Na livraria Saraiva, tá? Na livraria Saraiva. Adquira este clássico da literatura brasileira. Heloisa Faz Sol, pessoal! Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou. Eu não vou.